Graças a Deus, temos o governo brasileiro dando essa assistência maravilhosa, está bem organizado, rápido e gratidão. Eu estou muito orgulosa pelo meu país por ter oferecido todo esse suporte, por ter ajudado a gente. Realmente é muito incrível ver o Brasil, juntando o povo. Eu sou a titula do ministro Palmeira, a última hora do atleta brasileiro. Eu recebi todo o suporte do consumado brasileiro, do governo, para que a gente pudesse sair em segurança do país, com os cachorrinhos, eu estou grávida. O governo deu muito suporte para a gente e foi muito bom, me senti muito cuidada até agora, tudo deu certo. Estamos evacuando 210, mais precisamente, diariamente. E esse agora, esse voo que está saindo agora, já é o quarto voo. Muito aliviado, realmente era tudo o que a gente estava precisando nesse momento. E o país não nos assistiu a gente, muito ao contrário, porque se ataram a gente numa situação tão vulnerável. Eu me sinto orgulhosa por minha brasileira e o alívio é, não vou me explicar, é de poder contar com o país a uma multidão de vocês. Eu também agradeço a força aérea, ao governo, a todo mundo que está participando nesse coração.